Em uma época onde o combate ao uso de substâncias ilícitas era mais rigoroso, o Sargento Paz fazia sua obrigação com dedicação e firmeza. Naquele tempo, os usuários não se preocupavam onde consumiam essas substâncias. E agora, mais do que nunca, parece que não se importam, nem mesmo se crianças estiverem por perto. A guarnição de Sargento Paz se desloca para atuar na Universidade Federal do Acre, com o objetivo de coibir furtos, roubos e combater o uso de entorpecentes. Ao chegar, avistam dois elementos que poderiam estar consumindo essas substâncias. Sadão, levanta e coloca a mão na cabeça. Vira de costa. A borda. A cidade azul aí, ó, nessa arca aguentada, com a mão na cabeça. Ainda tem aí? Não. Pode virar de frente, coloca a mão pra trás. Vocês moram onde? Eu moro perto da faculdade, da Unimed. É? Eu estudo. E o senhor? Eu moro aqui no ***. Estudo aonde? Aqui, senhor. Por que vocês vieram fumar droga aqui? Só por causa... Porque aqui é perto da natureza, é uma coisa pessoal, senhor. Então, na cidade não usa droga, você tem que estar pra usar droga, tem que ser na natureza. Não, não, senhor. Não é isso. É. Pelo bem-estar de... Na abordagem, nada foi encontrado. Mas Sargento Paz sabia que eles já haviam consumido. Com um de seus jargões mais conhecidos, ele afirmou. Já tá na mente, é? Não, não. Tá onde, então? A gente só fumou. Se fumou, tá na mente, né? E aquele carro que tá ali na frente? É mesmo. Mas a gente não vai sair agora. Tranquilo? Todas as nossas coisas são capazes pessoais. Tranquilo. Vocês estão gravando? Estão gravando. A gente tem permissão pra isso, só não vai mostrar o de vocês. Tranquilo? Tudo bem. Só... Não vai mostrar o de ninguém, não. Sim. Agora, vocês têm que mudar de vida, né? Após a abordagem, a guarnição se retira e o Sargento Paz faz uma breve explicação sobre a importância e a complexidade das abordagens dentro de um campus universitário, especialmente em uma instituição federal. Infelizmente, a maioria dos alunos e pessoas da comunidade que vêm aqui estão errados. Eles não têm o conhecimento da lei. A universidade é federal. Porém, a polícia militar em relação a crimes pode entrar aqui. Agora, se for um crime contra o patrimônio, contra o funcionário, aí é competência da polícia federal. Se for, pega alguém andando sem capacete, vai ser notificado. Eu já atendi várias ocorrências aqui. De estupro a roubo. Então, a polícia militar tem a determinação de abordar aqui dentro. Aqueles dois lados. A patrúlia continua pelo campus e eles avistam mais pessoas suspeitas perto de um açude. Tem um pessoal na beira do açude. Olha aqui na beira do açude. Aqui, ó. Aqui na beira do açude. Levanta e põe a mão na cabeça. É pra hoje, ó. Levanta as senhoras aí e põe a mão na cabeça. As duas. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Boa tarde. Desce da mesa. O que foi o que você jogou aqui? O cigarro dele. O cigarro de maconha, hein? Não. Não? Por menos as minhas coisas não tem, mas pode... Faz uma revista aqui. Pode fazer. Tranquilo. Coloca a mão na cabeça. Pra cá. O seu também é pra lá. Tá. Tranquilo. Tranquilo. Obrigado. Boa tarde. Após revistar todos os presentes, novamente nada foi encontrado. Pela primeira vez, o sargento comenta que, surpreendentemente, nenhum usuário foi pego à beira do açude. Tranquilo? Tranquilo. Hoje, pela primeira vez, não é pego aqui na beira do açude nenhum usuário de entorpecente. Logo em seguida, outra guarnição é acionada para atender uma ocorrência em uma instituição de recuperação, onde um dependente químico estava descumprindo as ordens. O presidente da instituição explica ao sargento a situação. Opa, boa tarde. Sabe dizer quem foi que acionou, ó, o 190? Pastor. Quem foi? Estou. Ele tá aí? Tá, senhor. Não viu nenhum gordinho na BR não aí. Tá lá em cima ali um gordinho. É ele mesmo. É. Bom dia, senhor. Bom dia. Tudo bem? Qual é a situação? Eu sou o presidente dessa instituição. É porque eu trabalho com pessoas tiradas das drogas, né? Aí o que que acontece? A maioria deles vem da pulseira, vem da justiça. Aí eu peguei uns dois fumando ali atrás e não pode fumar aqui na instituição, né? Há um regulamento, principalmente para aqueles que vêm da audiência de custódia. Aí eu fui falar e ele ainda se alterou ali ainda. Eu disse, peraí, e eu vou já chamar a polícia. Ele ainda tem medida protetiva. Aqui ele, ó. Mas quem tem é o senhor ou é a mãe dele? É a mãe dele. Aqui, ó. Esse é o nosso procedimento de desligamento da instituição, alta administrativa. O mesmo estava usando substância química, duvidosa, e foi desligado e o mesmo se alterou e agrediu verbalmente o educador. É, com relação à mãe dele, que hoje pela manhã a gente atendeu uma ocorrência envolvendo uma situação bem parecida. Inclusive foi o pai dele que veio deixar ele em um local. É, esse mesmo. Foi esse mesmo? É, esse mesmo. Como é que o senhor quer que a gente proceda? Porque... Não, eu queria só que tirasse ele aqui. Como ele já saiu... A gente encontrou ele bem lá logo no começo da estrada. Esse é ele mesmo. Nesse caso aí a polícia militar não vai poder fazer muita coisa não. A não ser que ele vá perturbar a mãe dele, né? Se ela tem a medida protetiva. Eu chamei você aí pra que tirasse ele daqui de dentro. A gente vai lá. Tá, sim, senhor. Se porventura ele retornar, estiver aí fazendo alguma coisa que caracterize crime, caso o senhor queira levar o caso pra delegacia, se o senhor acione 190, a gente retorna e faz o procedimento. Tá bom? Sim, senhor. Muito obrigado, viu? É, comandante. Como o rapaz não tá no local, não tem muito o que fazer, né? Não, infelizmente, a medida protetiva, quem detém a medida protetiva é a genitora dele, a mãe. Pela manhã a gente atendeu a ocorrência, a gente foi lá na casa dela, ela solicitou, mas o pai dele já tinha trazido ele pra cá, pra esse endereço aqui que foi informado pela mãe dele. E agora à tarde já deu esse problema aqui no centro de recuperação envolvendo a mesma pessoa. Enquanto em outra parte da cidade, na parte alta, uma equipe é chamada para investigar disparos de arma de fogo. Ao chegarem, o sargento conversa com os moradores, mas ninguém viu nada. A polícia realiza a verificação, mas nada é encontrado. Oi, senhora. Tá tudo bem aí? Tudo. A senhora ouviu algum disparo de arma por aqui? Não, senhor. Não? Não. Sabe que é porque ligaram pra gente, teve algum disparo, mas a senhora não ouviu a gente. Esse aqui que é o Beco Castelão, né? Tá bom. O que é que é esse, velho? Eu não sei. Eu não sei não. Eu não sei não. É. Eu não sei não. Tá ok. Tá ok. Obrigado, tá? Por ser militar, agradece. Aí. Durante o patrulhamento, a mesma equipe avista um motoqueiro em atitude suspeita em frente a uma residência. Vai, coloca a mão na cabeça e vai passar por uma abordagem. Coloca a sua mão na cabeça. Coloca a mão na cabeça, senhor. O senhor tem um documento de identidade, tem? Não. O senhor mora onde? Não. Essa casa é sua ou é da sua mãe? Não. É minha. É sua mesmo? Ao abordá-lo, descobrem que ele estava em sua própria casa. Isso é um procedimento de abordagem da polícia militar, tá? Isso é. O senhor tá em frente à sua casa, a gente não vai adivinhando. A gente agradece. A gente fez a abordagem. Tá ok? Ok. Em frente à sua casa, tá tudo fechado. A gente fez... Por isso a gente fez a abordagem, tá? Ok. Poderiam ser sua casa, poderiam ser de outra pessoa e evitar qualquer tipo de ilícito, tá? Ok, Leon? A polícia militar agradece. Precisamos de 190, tá? Enquanto continuam o patrulhamento, o sargento comenta sobre os constantes ataques de facções na área. Em uma esquina, ele aborda algumas pessoas e logo nota que a maioria já tem passagem pela polícia. Quando começou os ataques aí de facções, não ficava ninguém na rua desse jeito aqui que tá não, entendeu? Vai abordar aqui. Todos os três aí, vamos lá. Mão na cabeça, a gente vai fazer a abordagem. Pode se levantar, sua mão na cabeça. Virem de frente, tá? Todos os três, mão pra trás. Mão pra trás. Mão pra trás. Mão pra trás. Mão pra trás, tá? Tem documento aí? O senhor tem documento? O senhor tem documento aí? O senhor mora aí? O senhor tem documento? Pega o seu carteiro de identidade aí pra mostrar pra gente. Passa a mão do que eu preciso. 26, 27, 29. Uma porta de arco, a outra passa aí pra quebra de benefício. O senhor mora aqui, é? Qualquer coisa, liga o 109. Vai ser preciso. Ok? Boa noite pros senhores. Das três vezes que eu fui lá, foi três mandados de prisão com o Pedro. Para finalizar o vídeo de hoje, outra guarnição avista um bar e decide fazer uma verificação de rotina. É essa a outra, né? É a outra. Sempre tem emelhante lá. Sempre tem. Ela é um ponto de venda de droga também, né? Aí eles ficam por ali disfarçando, jogando sinuca, só que a droga tá guardada em outro local. Desconfiaram ali, ó. Entrando devagarzinho, já avisa. Pra fazer uma verificação aqui no bar. Pode segurar. Tá vendo alguma coisa. Boa noite, senhores. Tudo bem? Boa noite. Rapidinho ali, uma busca pessoal ali, rapidão. Toma a mão na cabeça ali. E aí, chefe? Tranquilo aí? Só tá esses dois aí? Os russos que entraram aqui agora há pouco? Não, mas eu não sei o que eu não sei. Tá ali, dois. Laço de... Entre laço de... Durante a inspeção, encontram várias irregularidades no local, além de identificar algumas pessoas com antecedentes criminais. Elas alertam a equipe sobre um carro que havia passado por ali com homens armados. O senhor é o proprietário, né? Sim, senhor. O senhor tem a licença da sinuca? Rapaz, a sinuca é de casa. É minha. Se não, eu comprei duas. A senhora sabia que o senhor tem que, na prefeitura, pegar uma licença mesmo, sendo o senhor? É. A senhora o distribuidor ainda não tem atividade? Ainda tá aqui, não. Tem que ir lá dentro. A senhora não legalizou. Eles vêm nesse ano, né? No começo do ano, aí organizam. O cara paga o correto para o fulho, aí a gente tá no meio já. No final de ano, não dá de tirar. Pegar no começo do ano. No caso, eu ia pagar dois, três meses só. E foi naquele dia que a gente foi com o mandado de prisão, né? Pra te conduzir? Foi, fui. Foi resolvido lá? Já, sim. Tive a audiência agora, dia 22. Tá tudo aqui a pé lá. Tudo tranquilo? Sim. Essa moça aí quem é? Hum? Essa moça aí quem é? Minha esposa. Minha esposa dele. Mas é aquela daquele dia, da situação? Hum. Tá morando por aqui de novo? Hum? Tá morando por aqui de novo? É, eu moro aqui sempre morrer que eu. Agora, gente, passou um carro aí, titulo de suspeita, aí com um cara devagar por dentro, entendeu? Mas que carro era, tu viu? Uma HB20 branca, aí, que tá rodando aí. Diz que falaram até de pistola, eu ainda agora venho pra trás, ali, ó. Mas é a primeira vez? Fez. Não foi, ó? É a primeira vez que tu vê ele passando por aí? Rapaz, passou um ontem e hoje já passou de novo aí, já está lá, B20 branca, aí. Até de não estar por som, tá tudo parado, hein, ó. São parados, tá tudo bem, tá funcionado. Seis horas, seis horas, sete horas, o portão tá fechado, mas é porque eu fecho com medo. É que eu não vou deixar o portão daqui, tá... Mas ninguém viu a placa do carro, não? Não, não viu a placa, não, mas diz que putaram a arma pra fora lá, viu a pistola pra fora lá e estão daquele jeito aí, pô. Quando vocês puderem estar rodando aqui dentro, é bom pra gente, viu? Quando eu tô de serviço, sempre eu passo por aqui. Não, a gente sabe. A guarnição orienta o dono do bar sobre as irregularidades e também os presentes sobre os riscos que correm. Apesar do aumento de comentários denegrindo a imagem da polícia, muitas vezes acompanhados de ofensas, é importante lembrar que a impunidade no nosso país persiste porque esses indivíduos sabem que dificilmente serão punidos. No entanto, independente das críticas e da impunidade, continuaremos firmes em nosso trabalho. Gostem ou não, nossa missão é proteger e servir. E isso nunca vai mudar. Obrigado por assistir. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos. Se você deseja apoiar ainda mais o nosso trabalho, considere se tornar membro ou enviar uma doação via Pix para o produtor. Sua colaboração é muito importante para continuarmos trazendo esse tipo de conteúdo. E se você tiver vídeos que gostaria de compartilhar, o link para o formulário de envio está na descrição. Até a próxima!